Música Eu vou começar, eu vou começar Jamais a vida foi Entre vocês e triste vão me ver que foi Que show, que show, que show Vamos embora meu povo Com muita orgulho, sou a grande entre vocês Essa grande ontem sobe de salva Quero herar, a Marquesa vai cair O meu sabão que eu estou na Marquesa vai cair E uma fã do seu abençoe a nossa escola Esse carnaval de 2017 Campeão também o melhor Para o orgulho da nação do indivíduo E alguém A carnaval de santa da batalha Olha a rapazinha E uma fã do seu abençoe E uma fã do seu abençoe Campeão também o melhor Campeão também o melhor Para o orgulho da nação do indivíduo E uma fã do seu abençoe E uma fã do seu abençoe Tivemos o abençoe a nossa escola E uma fã do seu abençoe E uma fã do seu abençoe Música 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 Música